Entrou. Tony, o presidente falou o Rogério Pinheiro, que está no gramado, o sistema de som falando. Vamos tentar ficar. Vamos tentar ficar. Boa noite, nação Esmeraldina. Começamos mais um live, Verdão, aqui. Por enquanto, só eu e o Guilherme. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Já com esse vídeo, só agora ver se o William vai chegar. E para relembrar, né, cara? Lembrar o que o presidente falou esses dias, emocionado. Para lembrar que não tem nada disso acontecendo. Estamos mais longe de uma Libertadores como nunca estivemos antes. E lembrar o presidente que, cara, para mim, nós já começamos o ano na primeira rodada, rebaixado para a Série B. Sem querer, sabe, sem querer, de maneira alguma, se precipitar aqui, nem nada. Mas a situação do Goiás está de mal a pior. Não dá mais. Não tem mais para onde aguentar tanta enrolação, tanta conversa enfiada, né? Tanta, como é que eu vou dizer, morosidade para resolver as coisas, né? Achar que entende tudo, né? Futebol, não escutar ninguém, né? Todo mundo está errado e só a diretoria do Goiás que está certa, né? Então, eu começo a Laverdão dessa noite com esse vídeo, né? Que vai ser motivo, mais uma vez, de chacota. Vai ser motivo de chacota, assim como aquele outros tantos vídeos que a gente tem aí. Teve um do Sérgio Rassi, Prometendo Títulos, né? E ficou só nessa conversa, né? Então, assim, as pessoas têm que tomar mais cuidado, têm que ter mais respeito. Um outro detalhe que eu quero lembrar desse vídeo é ele pedindo lotação máxima. E a torcida está cansada de dar provas de que é muito maior do que o pessoal que está dentro desse clube hoje, né? Porque a gente faz de tudo, vai no estádio, briga para comprar ingresso, o site cai, né? A guerra na Rússia, o site cai, a torcida briga e pedindo lotação máxima e nada dentro de campo acontece, nada nos bastidores acontece para que a gente seja minimamente correspondido, né? Então, após a derrota de ontem, eu confesso que estou desanimado, desanimado. Ah, mas tem muitos desfalques, tem, tem desfalques. Mas o Glauber, o Sr. Glauber, não dá conta. Está na hora de levar o Goiás um pouco mais a sério, né? Achar que ficar empurrando com a barriga, né? O Glauber dá conta, é só trazer, Nicolas, é só trazer um jogador, não dá conta, não é suficiente. E, ah, se continuar a teimosia, o futuro do Goiás aí é de mal a pior. Antes que eu me alongue muito...